Tento me lembrar de um lugar que não existe mais Lembro de uma flor que já não mora, mas pula E o tempo passou, você não mudou Há quanto tempo foi que você não voltou? E onde é que foi que vi voar aquele beija-flor? Onde estar agora os restos de um amor que machucou? E o tempo passou, você não mudou Há quanto tempo foi que você não voltou? Tento recordar aquela rua onde a luz passeou Sei que não havia sempre o canto de um sabião E o tempo passou, você não mudou Há quanto tempo foi que você não voltou? Tento recordar essa rua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL